E aí, gente? Tudo bem? Está começando mais uma elenca direto de Nova York. E eu tô muito animada porque eu fiquei sabendo que dia 29 estreia o novo filme do Disney+. Hora de brilhar. Tem vários amigos meus que vocês amam no elenco. E eu não podia deixar de falar com eles. Ó, vamos lá conversar com eles na primeira parte? Vem! E aí, gente? Tudo bem? Feliz em estar conversando com vocês. Eu tô aqui longe de Nova York, mas não podia deixar de conversar com vocês, porque esse filme promete, hein? A gente que tá feliz. Tudo bom? Oi, oi. Que chique, tá em Nova York. E que demais! Será que chega o filme antes daí? Ou antes do nosso horário? Uma hora antes. Eu queria começar pedindo pra cada um contar um pouquinho sobre os seus personagens. Bom, a Ariana é uma personagem muito alegre, muito fofa. Ela ama cantar, que é uma coisa que eu também amo muito. Ela tem várias amizades, mas ela tem uma personalidade forte. O que é bom, mas que às vezes atrapalha um pouco. E ela tem uns conflitos ali com uma personagem aí, né? Mas... Compate aí, né? É, pois é. Minha personagem é uma personagem maravilhosa, assim. Muita gente vai se identificar com ela. Acompanhem, porque tá muito legal. A Jade foi um presente desde o primeiro filme. Ela era bem dominhoca, mal-humorada. E ela tava fora do Brasil, entendeu? Ela tava vivendo em um outro fuso. E então ela sempre tava mal-humorada, cansada nas aulas e tudo mais. E agora, a Jade volta com uma outra história, com uma outra vida, com uma outra vontade. Então ela vai... Ela meio que sai da aba da Diana e vai em busca do que ela sonha, do que ela acredita. E do que ela se encontrou, do que ela se identificou, que é a dança. O Caleb, ele é... Ele é galanteador. Ele é o típico garoto popular da escola. Só que ele, no segundo filme, ele recebeu o tranco da Ariana do primeiro. Aquele tranco de, tipo, nossa, se toca, você... Mas você foi muito chato com ela, você... Acabou que pesou pra ele essa questão de... De que ele acabou meio que gostando dela realmente. E ela ter largado ele. E ele pensar, nossa, será que eu tô certo? Só que, mesmo assim, ele continua com a essência dele de galanteador, de paquerador. Então, é isso que vão esperar do Caleb. Sofia, conta pra gente o que a Ariana se parece com você e o que ela tem diferente da Sofia. Muitas coisas. Eu amo cantar a Ariana, amo cantar o sonho dela. Eu sou uma cantora famosa. Eu também tenho como uma personalidade forte, alegria. Ela é muito atrapalhada. Eu sou também muito atrapalhada, então... Eu também sou atrapalhada. Pois é, acho que todo mundo um pouco. E o que eu não tenho parecido com a Ariana, eu acho que é que eu sou atriz também. E ela não é uma atriz, ela é uma menina, 16 anos, que tem o sonho de cantar. Guilherme, como interpretar o papel do popular da escola? Ah, foi bem difícil e fácil ao mesmo tempo, porque eu não sou assim. Eu não sou esse bad boy, eu não sou galanteador. Eu sou mais tímido na vida real. E pra interpretar o Caleb, eu tive que ser bastante extrovertido, bastante... Nossa, vem aí, não sei o quê. Bianca, você já atuou na TV. Pra você, qual é a diferença de atuar na TV pra atuar no cinema? Olha, nesse filme em especial, eu achei que não demorou tanto. Mas no cinema, parece que as cenas são mais detalhadas, porque a gente tem que contratar o público em duas horas, basicamente. Na novela, a gente tem, sei lá, chiquititas, dois anos pra contratar o público, sabe? A gente tem como, talvez, errar e tentar ir melhorando, de acordo também com o feedback que a gente recebe, né? A gente vê muitas tramas se moldando com aquilo que a internet, que as mídias sociais, que as pessoas falam, dizem e querem sobre a novela. Então, sempre tem aquele mistério também. E o filme, ele tem um começo, meio e fim ali, muito rápido. Então, eu acho que cada detalhe importa mais, sabe? E tem uma coisa em comum desse filme pra sua novela, que você encontrou seu parceiro de cena, né? Verdade, ó, a gente se encontra bastante. Eu e o Kaique, a gente vai se encontrando aí no meio dos trabalhos, é sempre incrível. E é muito pessoal estar com ele de novo. Queria pedir pra vocês falarem, pra quem tá assistindo, o Porquê Não Perder, Hora de Brilhar, que é 29 no Disney+. Gente, porque é um filme Disney. Tá incrível nessa trama, tem muitos conflitos, muita amizade, muito romance. Tá tudo muito lindo, figurino, cabelo, maquiagem, fotografia. Então, assistam no Disney+, no dia 29. Você vai encontrar amor, comédia, ensinamentos, uma história super legal. Você vai se identificar, assistir, tenho certeza. Mesmo que você, assim como eu já tenha passado daquela fase da adolescência, você vai lembrar dos momentos que você viveu. É muito legal assistir esse filme com a sua família, com seus amigos, sabe? Marcar uma noite, você ficar lá comendo brigadeiro de boa, comendo só besteira e curtindo um filme muito especial, que a gente fez com o maior amor e carinho. E uma mensagem, assim, que eu posso deixar do filme é que você precisa ter confiança e acreditar nos seus sonhos e ir atrás do que você acredita. Vocês precisam assistir o filme dia 29 de julho no Disney+, porque vai ter briga, vai ter amor, vai ter cena de beijo. Isso eu posso falar porque tá no trailer, tá? Vai ter muita coisa que eu sei que vocês gostam disso. Então, fiquem ligados que vocês vão curtir bastante e vai ser muito legal. Gente, adorei falar com vocês. Muito sucesso e já já a gente se vê. Obrigada. Obrigada, Maria. Prazer. Prazer novamente. Boa viagem aí, né? É, boa curtição aí. Se quiser comprar um presente pra gente, que ideia. Eu vou levar, viu? Vou parar lá mesmo e eu vou levar pra vocês. Chinês! Como vocês bem sabem, todos os anos nós fazemos a nossa Feira Cultural. A gente precisa se inscrever. Todo mundo correu pra fazer a inscrição na Feira Cultural. Que? A Ariana vai cantar? Mas não vai mesmo. Agora, bora falar com a segunda parte desse ano que ele promete. E aí, gente? Tudo bem? Feliz de estar conversando com vocês. Meus amigos que eu amo muito. Não podia deixar de falar com vocês, mesmo que de longe. Bora lá? Vamos, Fala. Que bom. Muito bom falar com vocês. Muito obrigada. Obrigada. Ah, agora você apareceu, né, Fulito? Eu queria começar como eu comecei com o grupo anterior. Você, Saúl, um pouquinho sobre seus personagens. A Pathy. A Pathy, ela é uma menina muito engraçada. Eu vejo ela como um ponto leve, assim, do filme. Muito engraçada, muito divertida. É muito verdadeira. Eu acho ela muito ingênua também. Eu vejo a Pathy com muito coração. Muito amiga. Uma pessoa que eu gostaria de ter do meu lado, assim. Gosto muito da Pathy. A Pathy é uma pessoa muito insegura em relação à amizade. Empoderada. Uma pessoa super estilosa também. Eu acho ela super estilosa. Acho que parece com alguém isso aí. Uma pessoa focada, objetiva. Aprendi muita coisa com ela. O Theo, ele é um personagem extremamente geek, nerd. Tudo que eu sou, o Theo, ele praticamente é. Ele também se tornou um personagem muito confiante, assim. É muito cheio de si. Ele vai atrás das coisas que ele quer. Ele é muito romântico com a namorada dele. Ele é um fofo com a Ariana. Muito que eu sou, o Theo, ele é também. Minha amiga Duda, conta pra gente. Como interpretar uma game de sucesso? Uma experiência, assim, completamente diferente. Até porque todos os trabalhos que eu já fiz sempre foram, assim, relacionados a dança, a canto. Então, foi algo que eu realmente estudei bastante. Peguei até algumas dicas com o Matheus. E cheguei a pesquisar no Google gírias de game. Mas, assim, acabei não entendendo mais ainda. Mas, no final, deu tudo certo. Ficou incrível. E se eu for falar alguma gíria errada, Matheus, por favor, me perdoa. Matheus, como é fazer par romântico com a Sofia? Ah, foi fofo. Cara, eu conheço a Sofia faz o quê? Deve fazer mais de 10 anos. Porque faz 10, 11 anos quase de carrossel. E eu conheço ela desde antes do carrossel. Então, a gente já tinha, assim, muito contato. A gente sempre trabalhou junto em várias coisas diferentes. Sempre teve muito contato. Sempre foi muito tranquilo trabalhar com ela. E trabalhar agora, realmente, dividindo esse romance, né, do Theo e da Ariana junto com a Sofia, foi muito tranquilo também. Ela é muito de boa, muito profissional. E também foi engraçado, né? Porque a gente fica pensando, pô, eu lembro da Sofia quando a gente tinha o quê? 5, 6 anos, assim? Então, é meio estranho, é doideira, assim, fazer. Engraçado. Agora, pra Bia, minha amiga das antigas. Bia, você interpreta a Pathy, a melhor amiga da Ariana. Pra você, o quão importante é uma amizade verdadeira no momento difícil? Eu acho que é 100% importante. Eu acho que é muito essencial as amizades. Eu, pelo menos, como Bia, eu sou uma pessoa que gosto dos meus... Gosto muito de ter os meus amigos na minha volta. Eu acho que eles são muito importantes pra mim, assim, até pra minha caminhada. Eu acho que não é legal a gente ficar guardando muita coisa pra gente. É bom a gente dividir. É bom a gente externalizar, assim. Acho que uma das lições do filme é essa. A gente realmente verbalizar e falar tudo que a gente tá sentindo. Porque se a gente guardar tudo pra gente, uma hora a gente explode. Então, eu acho que amigo é essencial. Eu acredito que amigo seja essencial. E como eu falei, a Pathy seria uma amiga essencial pra mim também. Eu vou ser sua Pathy. Pode ser? Fechado. Pode ser. Eu fecho, então. Queria terminar com vocês, convidando a todos pra assistir Hora de Brilhar no Disney Plus. Bom, gente, muito obrigada por assistir essa entrevista. Eu espero que vocês tenham gostado e ficado com vontade de assistir esse filme. Tem várias coisas incríveis. Então, a gente espera vocês pra assistir Hora de Brilhar no Disney Plus. Não é, Dudu? Exatamente, gente. Um filme maravilhoso que passa uma mensagem muito importante também. Um elenco incrível pra assistir, assim, com a família toda. Um elenco que eu amo, meus amigos. Cara, esse filme tá sensacional. Chama todos os amigos, família aí pra assistir junto porque é um filme muito leve, um filme muito família. E tenho certeza que todo mundo que assistir vai se identificar, vai gostar bastante. Um filme de jovens para jovens. E é isso. Vocês vão gostar muito. Tamo junto. E esperamos todos vocês assistindo no Disney Plus. Tamo junto. Obrigada, gente. Eu amei conversar com vocês. Em breve a gente se vê, hein? É isso, Maria. Até. Pra você também. Boa viagem. Boa viagem. Obrigada. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado porque eu amei. Não esqueça de assistir Hora de Brilhar, dia 29 do Disney Plus. Já vai deixando seu like, seu comentário, se inscreve no canal e não perca os próximos vídeos, hein? Um beijo. Hora de Brilhar, dia 29 do Disney Plus. Obrigado.